Música Boa tarde, quarto ano, vamos começar com a nossa aula da segunda-feira, 31 de agosto de 2020 Vamos agradecendo, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O por nós se cara diante da loja, perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a cristão ofendido Não deixeis cair em tentação, mas eu faço todos os malos, amém Vamos chamar a chamada Clara Vitória Nayara Aline E na página 61, vocês irão ler esse texto Que é falando sobre os ingredientes, tá certo? De fazer uma trunfa de chocolate De acordo com esses ingredientes que vocês irão ler, vocês irão responder as atividades da página 62 E lá no texto de vocês tem um vocabulário, então conforme esse vocabulário vocês irão responder aqui No primeiro vocês irão ligar as palavras de vocabulário às imagens que representam seu significado Poções, micro-ondas e tigela No segundo vocês irão circular a frase que a palavra potência apresenta sentido diferente do vocabulário No terceiro vocês irão comparar os significados dados às palavras trabalhadas num dicionário diferente A. Qual dessas palavras que você percebe o significado mais difere do que foi apresentado? B. Que diferenças você observa? E C. Escreva uma frase como esta palavra E na página 26 do livro de gramática, vamos dar continuidade no nosso exercício Sexto, faça o que se pede A. Subir as sílabas tônicas das palavras abaixo B. Separe as sílabas de cada palavra E C. Classifique cada palavra adonicidade Sétimo, vocês irão encontrar sete palavras no passo a palavras E depois classificá-las enquanto as sílabas tônicas E é assim que concluímos a nossa aula de hoje Fiquem todos os convidados Espero todos vocês pela nossa próxima aula E lembre-se, fiquem cada um de vocês com a gente Música 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 Música